Gente, eu não tô de sacanagem, eu acabei de ver uma coisa aqui, que eu até abri uma exceção pra um conteúdo nesse canal, meu Deus família, esse vídeo vai ser muito curto, mas é isso mesmo que vocês estão vendo no título, eu tô muito feliz, se liga nisso aqui família! Família, Samara no Dead by Daylight em março, março de 2022, Samara vai vir aí cara, só pode ser Samara, Ringo, ali, o poço, mano do céu, eu tô muito feliz velho, meu Deus, alguém me belifica, eu tô até batendo na minha cara pra ver se é verdade, caraca família, na moral, na moral, eu vou ficar maluco, Eu vou ficar louco, eu vou ficar louco, meu Deus, eu quero jogar com Samara, eu quero jogar com Samara, eu tô maluco, eu vou ficar louco, eu vou ficar louco, imagina eu entro aqui, eu entro imitando a Samara assim, botar um cabelo assim, tá ligado? Fala assim, eu teleportei pro poço, nossa senhora, eu tô muito feliz velho, é só isso mesmo, tchau, obrigado aí, é porque eu precisei fazer esse vídeo aqui. E aí